Daqui, funkeiro é assim, ó. Como é que é? Vou te mostrar. Funkeiro, cara, é o famoso... Tem que ver bastante o boné ali, né? É o famoso duas cabeças, cara. É assim, ó. Funkeiro é o duas cabeças, né? Duas cabeças. Mas se lá no Rio é ganso, porra. O ganso, meu irmão, o ganso, ele tem uma visão, não sei onde que ele... O ganso lá no Rio de Janeiro, ele anda assim, ó. É, é, é. O ganso anda, doutor. O bagulho é sinistro. Enterradinho? Terraço. Ó, e anda. E corre melhor que o polícia, gente. Ah, é assim, os ganso andam com o buraco enterrado? E sai andando pela Avenida Brasil e não dá nada. Ele pula em cima do carro, desce pela moto, vai pelo metrô, vai pelo trem, nada. E na hora de apresentar a ocorrência? Nada, não pega.